E aí pessoal, o vídeo é o Promo Kids, chegou e hoje eu tô com um novo vídeo pra vocês, galera, de Minecraft. Hoje eu procurei na internet um mod de Minecraft em que desce pra eu já tinha competido de alguma forma, porque eu queria batalhar com ele pra mostrar que eu sou muito da hora. Vamos tentar. Enfim, é o seguinte, eu tinha estado nesse vídeo aí andando por algum lugar, provavelmente, tá? E o mod que eu achei pra gente é meio que um Lucky Block, só que não é um Lucky Block. Sabe aquelas caixas do CS? Nunca joguei CS, mas eu sei que tem umas caixas onde você pode conseguir itens. E esses itens, eles são aleatórios e vocês podem se dar muito bem ou muito mal. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. É tipo um tema de CS, onde eu e o Jotinha vamos abrir caixas e nessas caixas a gente vai conseguir itens e no final a gente vai pegar todos os itens, batalhar e quem vencer a batalha, talvez no melhor de 3 pra ter certeza que eu vou ganhar, a gente vai fazer essa batalha. Quem perder vai ter que sofrer uma consequência, que no final a gente vai revelar qual é. É, ou seja, você tem que assistir até o final pra saber a consequência que vai rolar, tá? Pra quem perder. Tomara que não seja eu, porque eu não sei qual é a consequência ainda. Mas a gente vai saber no final do vídeo. Porém, aqui está eu, eu, meu Deus, Jotinha, socorro! O que que tá acontecendo? Eu tô doida, eu acho, eu não sei, eu tô doida, o que que é isso? Meu Deus! O que aconteceu? Eu não sei. Ô, eu tô, eu tô, você viu o tamanho da minha cabeça? Ah, eu tô mais normal. Como é assim, é pequena, né? Pequeno o tamanho da minha cabeça, tudo pequeno aqui, ó. Eu tô olhando pra, ô, olha, ô, 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 ô. Eita, o que que é isso? Diminuiu? Olá, ô. Oi, Jotinha, beleza? Tudo bem? Tá preparado a batalha, Jotinha? Nunca é batalha, não. Não, a gente vai batalhar, Jotinha. O que que você... Você botou um bloco pra você ficar maior que eu? Tu é esperto mesmo, hein? Tu é esperto mesmo, né? Então a gente... Cadê docado isso, mãe? Você tá vendo? Jotinha, a gente tem várias caixas. A gente tem três de cada. Umas tem armadura, outros é pra arquearia, outros é pra etc, etc, etc. E a gente vai começar a abrir essas caixas. Você quer começar por qual? Só vai pegar item ruim. A gente tá no mapa de sete, né? A gente vai estar bem, Jotinha. Cadê tua sorte? Isso aqui é um jogo da sorte. Não, ele vai pegar só coisa ruim. É um jogo da sorte. Pode vir coisas muito boas, ok? Eu vou começar. Eu acho que eu vou começar pela de espada, pra ter certeza que pelo menos vai ter alguma coisa boa na minha vida, tá? Eu vou começar pela de espada, tá? Eu vou abrir primeiro. Deixa eu ser um experimento. A gente tem tipos de espada diferentes aqui. Então lá vou eu. Abrir a caixa. Abrir a caixa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Pão, pão, coisa boa, coisa boa. Ó a espada de madeira. Ok. Pega a espada de madeira. Foi bom, foi bom, foi bom. Encantado com o knockback. Ó isso aqui. Abre aqui. Que bosta. Que bosta espada. Vem aí, e aí? Ah não, você não pegou a de ouro. Ó a minha de madeira, mas ela encantada, sua encanta, sua encantada. Ó aí. A minha dá mais dano. Ok, vou abrir minha próxima de espada. Dá um só dano. Não, vou abrir a minha de espada aqui, só pra ter... Ok, madeira. Meu Deus, madeira de novo. Meu Deus. Vai ter muita... Não, véi. O que você pegou? Peguei tipo o par do Robocop. Eu vou abrir a de arquearia, pra ter certeza que pelo menos eu vou pegar um arco. Nunca se sabe, vai que pelo menos eu consigo um arco aí. Pegar você vai, mas eu ia usar. Peguei um arco. Peguei um arco encantado, hein. Com o pão era um... Ê, eu tô bem. Deixa eu ver se eu consigo uma flecha por lá também. Ê, então, munkaze aí. Munkaze, o que veio pra você? Pra mim veio chique. Feoteia. Que que é isso? Ê, munkaze, o meu mãe já tem. Você acha que você abriu todas as suas de espada, de espada? Não, não, só abri duas. Ok, eu consegui um arco, mas eu não consegui flecha. O que que eu faço? Então, tem chance que eu sei flecha, não tem? Eu tenho arco, mas eu não tenho flecha, eu já tenho. Mas tem chance? Tem, mas eu já abri todos os três. Não veio nada. Sério? Deixa eu ver esse flecha aqui, qual flecha? Eu tô mal, não veio flecha, eu vou me negociar aí. Eu não sei qual, o nome é muito grande aqui dos itens. É, mas dá pra ver se você lê. Eu tenho a última de espada, eu vou fechar o olho enquanto eu abro essa, peraí. Deixa eu ver, arqueira aqui. Vou fechar o olho, vou fechar o olho. Joutinho, qual que veio? Eu não consigo ver, calma. Mua de pedra! Dá pra ver pelo chat. Mua de pedra! Oi. Olha o que veio do meu arco. Olha o que veio do meu, provavelmente você ganha um arco. Eu vou ter que gastar um. Ah, mas eu ganhei 21 desses. Ah, então eu fui tão bom. Você acha que você tá ruim porque você não me conhece, Joutinho? Você não me conhece. Vou abrir o capacete aqui pra ver se eu venho um capacete. Uma bota... Ai, cachorro! Boa! Eu peguei a caixa amaldiçoada que crascha o servidor toda vez que eu tentar abrir. Então, já me livrei da caixa, tá tudo sob controle. Como é só a pessoa comenta? Eu quero um arco. Você quer um arco? Vai, Joutinho! Pega um arco! Vai, 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 vai! Ih, pior que eu peguei! Olha aí, ó! Tô meio encantada. O meu acerta. Ok, ok. Próximo. Vamos lá, a gente pode negociar. Se você conseguir uma flecha, hein? Quem sabe? É, eu não consegui, né? Ok. A gente tem um arco, mas não tem flecha. Então, não acerta. Vai acertar o quê, velho? Vai acertar aqui em mim, ó. Joguei! Não, eu ganhei stick agora. Então, não vai vir flecha, não. Oh, mas você tem... Ai, é verdade. Eu tenho aqui uma case de comida. Eu gosto de comida. Então, eu vou abrir a de comida logo. Eu sou uma pessoa faminta. Vou abrir a de comida. Vamos ver o que vai vir. E uma melancia. Gotosinha, melancia gotosa. Ah, o meu ver é o carne crua. Boa. Viu carne crua? Eu vou ver se eu consigo um peitoral. Vou ver se eu consigo um peitoral legal. Peitoral legal! Peitoral não é comida, não, né? Hã? Peguei de comida. Peguei de comida. Eu tô vendo se eu consigo um peitoral legal. Eu não sei que peitoral é esse, mas eu acho que não é um peitoral muito bom. Porque ele não veio pro meu inventário. Cadê meu peitoral? Cadê ele? É o invisível peitoral. É o peitoral invisível que não veio aqui, não. Pera aí. Sumiu. Sumiu? Esse café deu. Essa é a maldiçada que eu não posso abrir. Então tá, sumiu mesmo. Cadê? O que você tá abrindo aí, Jotinha? O que é isso? Era um capacete. Ela é invisível. Qual que é essa? Essa aqui é de botas. Vou abrir de botas pra ver se eu consigo uma bota. Porque até agora eu não consegui nada de bom. Pelo amor de Deus, uma bota legal. Uma bota de sandstone. Oi? Você conseguiu algum roxo, tá? Eu consegui uma bota de sandstone que faz eu cair devagar, ó. Aí, caiu igual um tijolo. Pera aí, eu caí. Tá caindo, eu... Pera aí, eu caí igual um tijolo. Caí mais rápido, na verdade. Mas eu caí devagar, não. Eu caí igual um tijolo. Ai, quase eu consegui um peitoral raro aqui. Mas eu não consegui. É, boa. Já tinha... Deixa eu ver aqui. Já tem uma bota. Deixa eu ver o que eu consigo aqui de melhor. Um capacete. Pronto. Vamos, capacete. Capacete legal. Meu Deus. Eu abri uma caixa aqui que chega... Travou. Essa é a caixa amadoçada que eu não posso abrir, galera. Joga fora essa caixa aqui. Eu amo quando pega espada de madeira. Não posso abrir essa ca... É essa caixa aqui que eu não posso abrir? Eu acho que é essa mesmo. É essa caixa mesmo que eu não posso abrir. Eu abri essa querida! Essa vem! Mostra, Inuela. É porque assim... Quando você... Vê uma comida estragada... Você tem que comer a comida pra saber se ela tá podre. E foi exatamente o que eu fiz com a caixa. Eu acabei de abrir... Não, não posso não, galera. Não posso não. Eu acabei de abrir a caixa. Eu vou ter certeza que era a caixa ruim. Pera aí. Eu vou abrir aqui uma de capacete. Ok, essa caixa ruim. Ok, não vou abrir. Essa caixa aqui vai pra longe. Vai embora, ó cara. Vai embora. Mandar ela embora, mandar ela embora, mandar ela embora. Vou abrir essa daqui. É de bota, de bota tranquilo. De bota tranquilo. De bota vem bota, né? Tô abrindo de bota. Bota tranquilo. Peguei uma bota de... Lã. Ela faz eu ficar invisível. Uma bota de lã. Boa, usa aí. É, não fiquei não. Na verdade, a bota fica invisível. Não é você não. Ah, é? Enganaram você. Vendeu errado. Quase que eu peguei uma bota rara! Nossa, eu perdi a bota rasa. Tem uma aqui que, ó... Ilumina o meu caminho. Essa daqui. Essa daqui ilumina o meu caminho. Olha aí. Essa daqui ilumina o meu caminho. Essa daqui que eu... Não, essa daí é de Chen. Essa daqui ilumina também. Uma calça, uma calça legal. Uma calça legal. Uma calça legal. Uma calça legal. Quase foi uma rara! Droga! Não tem... É praticamente impossível. Eu creio isso. Eu tenho... Tá com um casacão? Hoje não, eu tô com frio hoje. Eu tô com um casacão. Abri a outra de bota, de calça, pra ver se tem uma calça rara. Ai, eu queria essa daqui. Que charmoso essa daqui. O jogo tá roubando. Por quê? Porque quando você vai pegar uma boa, passa a setinha do lado. Olha isso aqui. Eu já peguei uma rara. Essa é rara, hein? Boa! Essa daqui que eu peguei é rara, hein? Essa daqui é rara. Eu tô feliz. Ó, ó. Tô bem. Peitoral, peitoral. Agora é o momento desse, não. Peitoral que define se você vai ganhar o jogo ou não. Um de madeira de redstone. Muito bem. Eu acho que definiu bem, né? Olha o peitoral que eu consegui. Eita, já tinha. Você consegue ver meu rosto agora? Já tinha. Consigo não. Meu Deus, cadê a Mukase, galera? Achou. Tô meio. Achou. Eita, cadê? Eu vou estar olhando na sua cara. Agora eu acho que eu tô bonito. Agora eu acho que eu tô bonito. Isso aí é rara? Esse daí já tinha? Não. Eu fiquei nenhum raro. Meu Deus! É uma bosta. Vou até jogar pra você que eu pensei que eu tinha pego um negócio preto, né? Preto é uma cor que você pensa que você foi bem, mas foi mal. Né? Vou abrir aqui uma... Se eu vir aquele... Aquela sainha ali, eu já tô feita na minha vida. Viu uma rara? Viu uma rara? Viu a mesma coisa? Só que pior. Droga. Mesma coisa boa. Droga, JT. Droga. Eu tô droppando meu lixo. Desculpa. Tem um negócio pra fazer e... Eu tenho um negócio pra... Peguei livro, JT. Olha o que veio da minha... Vê o livro, velho. Eu vejo também. Vê o livro, velho. Livro. É inteligência. Comida. Comida vai ser coisa boa. Inteligência, quem sabe eu ganhe, hein? Quem sabe eu ganhe, hein? Que inteligência. Quem sabe eu ganhe uma carne de porco cru, hein? Blah. Meu Deus, JT. Eu consegui um livro aqui. Tá autorizado a fazer encantamento. Vê o couro. Boa. Peguei um couro. Tô tão triste. Só vem coisa ruim na minha caixa. Meu peço pegou uma coisa boa. Meu bar couro. Eu tenho só meio couro daqui, ó. Só meio couro. É, no meu também não vem muita coisa boa, não. Então... Essa é a caixa amaldiçoada? Eu acho que essa é a caixa amaldiçoada. Pera aí. É a caixa amaldiçoada. Vai embora daqui. Sai daqui, caixa ruim. Sai daqui. Essa daqui é a caixa boa. Meu Deus, o chapéu de pirata. Eu queria pegar o chapéu de pirata. Meu Deus, eu quero muito pegar o chapéu de pirata. Ai, droga. Você pegou o chapéu de pirata? Não peguei. Você pegou. Não. Eu quero o chapéu de pirata. Vou abrir aqui, tá? Eu achei o chapéu de pirata. Eu quero o chapéu de pirata. Olha aquele chapéuzinho. Ai, meu Deus. Que coisa boa. Ai, droga. Foi coisa ruim. Eu tenho mais um. Eu tenho mais um. Se eu não me engano, eu tenho mais um. Eu tenho chance de vir o chapéu de pirata. Esse aqui é o ruim. É a caixa ruim. Sai daqui, caixa ruim. Vou abrir aqui a de comida pela última vez. Que é a última caixa de comida que eu tenho. Né? Ninguém pegou o flash. Ninguém pegou o flash. Eu só peguei coisa ruim. É por isso que eu não aposto. Chapéu de pirata. 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 Vai! Oh, de folha. De folha. Tá. Foi bom. Vamos de folha. Minha última caixa eu já tinha. É de comida. Eu tô mal aqui. Eu tô só querendo comer o tempo todo. Bom, acabou minhas caixas. O que você pegou de bom aí? Anar. Procura anar o quê? Nada. Jati, olha como eu tô, Jati. Eu tô horrível. Jati, olha como eu tô. Eu tô muito mal. Eu tô muito mal aqui, ó. Pera aí. Eu não sei o que é melhor pra minha vida. O bom que tá se bater, tá? Eu não sei o que é melhor pra minha vida. Eu tô muito ruim. Eu tô ferrada. Olha, olha como eu... Olha como... Eita, minha espadinha. Gostou? Você conseguiu fechar quando é armadura aí em cima? Eu consegui... Ah, como assim? Eu consegui 3,5. E você? 1,5. Ah! Olha, eu dei uma izada. Você tá pior que eu. Mas você tem quantos corações de vida? Eu tenho... Eu tenho 4 a mais do cheio. E você? Eu tenho 6. Ok. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É, galera. Ok. Vamos começar como? A gente começa um perto do outro? Você acha que deveria começar um no lado terrorista e o outro no CT? Ah, vamos... Vai pra um lado lá. Eu vou ficar pra esse lado. Que aqui é o meu spawn. O spawn dos terroristas. Eu vou ficar aqui. Me avisa quando você estiver pronto, então. Que daí a gente faz a estratégia. Agora só faz uma coisa. Ah. Que é o peaceful. Meu arco... Ok. Meu arco sem flecha. Galera, o melhor de 3 agora, depois desse negócio do CS, onde a gente fez esses... Esses... É... Caixas surpresas. Eu fiquei meio mal. Fiquei. Mas tá tudo sob controle. Eu queria muito chapéu pirata, velho. Eu queria muito chapéu pirata. Tô tão triste. Eu tô esperando aqui. Eu tô esperando. Pode ir. Posso ir? Vai, vai, vai. Pode. Será que esse mapa é grande? Eu acho que não. Cadê o Jotinha? Cadê o Jotinha? É um momento de tensão, galera. Eu vou ser... Hã? Eu tô indo atrás de você também. Você tá indo atrás de mim? Eu tô indo atrás de você. Eu acho que a gente tá andando em círculo. Eu acho que a gente vai começar a dar círculo. Eu tô começando a andar pro lado. Eu vou andar pro outro. Cadê ele? Galera, cadê ele? Eu já levei uma porrada. Eu não preciso de comida. Ainda bem que eu peguei minha loucinha. Ainda bem que eu peguei minha loucinha. Não me disse que você pegou uma... Ai, meu Deus! Não! Surpresa! Não, ataque surpresa não. Ataque Naruto Ninja. Tá perdendo vida? Tô. Eu não tô... Eu não tô... Você não tava? Como assim? Eu sou muito boa! Tá bom, melhor de três. Como você não tava perdendo vida? Como eu falei, era melhor de três. É porque eu sou muito boa, né? Joutinha. Nossa, eu tinha uma ca... O que você comeu? Eu tenho duas caixas aqui ainda. O que que é isso? Deixa eu abrir essa caixa aqui. Tem uma caixa de tu aqui. Você tinha que bater essa caixa? Não. Ok. Eu vou... Eu tenho uma pá agora. Eu tenho uma pá. Eu tava perdendo vida, mas bem pouquinho. Como que é a sua espada? É de ouro. João. Do céu. Oi. João. O que foi? Eu peguei uma cenoura de esmeralda. É encantada plus. O que ela faz? Come aí. Come aí. Come ela aí. O que que é isso? Tira essa amadura. Pera aí. Tira essa amadura aí. Sim. Tira essa amadura. Qual a amadura? Tira a amadura. Tira a amadura. O que é que é a amadura feia? Meu Deus! Por isso que eu perdi, velho. É lá, Jatinha. Agora você ganha. Agora você ganha. Agora você ganha. A amadura te transformou. Jatinha, eu não vou usar mais essa espada. Porque pode me dar azar. Porque eu só tenho mais cinco hits dela. Vou ter que usar uma espada de madeira agora. O que me resta é uma espada de madeira, Jatinha. Tudo aí. Tudo da hora. Eu vou usar mais espada de madeira. É a única coisa que me resta. Você quer fazer a contagem agora? Quero o quê? Fazer a contagem? Pode ser. Me equipar aqui. Vou fazer a contagem. Faz a contagem aí que eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Vai. Três. Dois. Um. E vai. Vai. Vou pôr torre mais alto do ponto. Mais alto. E falar pro Jatinha minha estratégia. Porque ele tá aí calcunico. Ele vai saber o que eu tô fazendo. Não é? Não é? Tipo. Ó, será que é melhor a gente dar barra effect clear? Por causa da cenoura? Eu não sei. Você acha melhor? É porque senão a gente nunca vai se matar. Eu vou dar barra effect clear. Refect clear. Pronto. Barra effect clear. Pronto, Jatinha. Eu não vou da M não. É o quê? Eu não vou da M não. Tô zoando. Da M, foda. Eu vou da, eu vou da. Eu vou da, eu vou da. Cruze. É? Cadê o Jatinha? Cadê o Jatinha? Jatinha sumiu. Cadê o Jatinha? Jatinha não tá mais no mapa. E sair do mapa, tô correndo aqui fora. Tá falando sério? Não, não. Galera, é difícil achar esse cara por aqui. Ele tá bem escondido. Não tô escondido, não. Pera aí, eu acabei, eu acho que eu vi um gatinho. Ah, então era eu. Ah, não, pera aí, pera aí. Não é bem assim, mas eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho. Eu vi um dragãozinho. Eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho. Meu Deus. Você tá batendo. Jorre. Jorre, Jatinha, jorre. Meu Deus. Galera, isso é aquele PVP que você tem que bater e correr. Meu Deus, eu queimei sua madura. Jorre. Quebrou. Deixa eu vazar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Volta aqui. Volta aqui, pega o fogo. Ai, meu Deus, eu bati a cara. Jorre, pera aí, volta aqui. Vou escrever madura porque eu vou voltar. Volta aqui, Jatinha, volta aqui. Eu achei que... Meu irmão! Que que é? Pera aí, pera aí. Pera aí, meu Deus. Agora... Eu tô tirando sua vida com essa espada de madeira. Tá. Pera aí, 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 caralho. Você me enganou? Falou, pera aí do... Eu tô morrendo, pera aí. Não! Não! Meu Deus, quase morri. Dois corações. Pera aí, pera aí. Essa é a minha reviravota. Se eu pegar ele com dois corações, galera... Minha vez de brilhar. Minha vez de brilhar que meu peitoral quebrou. Ele quebrou meu peitoral. Dá, 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 dá efeito em mim aí. Tudo com minha senhora, só pra não quebrar a vida. Minha vez de brilhar. Minha vez de brilhar junto com Jatinha. Minha vez de matar ele, galera. Pam, 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 pam. Eita, não tem caminho por aqui. Amigo,anu. Tô pegar de desprevenido, galera. Minha vez de ganhar. Eu tô sem peitoral, mas... Eu quero ver aí. Tá sem peitoral. Vou pegar ele. Eu vou pegar. Vou pegar, Jatinha. Eu vou pegar. É guerra! É guerra! Ai não, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu vou te combar, você. Eu vou te combar! Não, pera aí, pera, 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 pera! Não! Me... Você tá combando mesmo. você tentou combar mesmo no chão você tome combar mesmo eu acho que é isso eu achei espada no chão eu tô perdendo vida mas eu peguei meu coração eu tô pegando eu tomado eu tô pegando aqui não é possível não é possível que eu não mate ele não é você tinha chance de matar com aquele espaço do povo tá quebrado já quebrou eu não te mato de jeito nenhum velho eu não te mato de jeito nenhum eu vou matar ele agora eu vou dar o meu peitoral morra bom galera matei ele mas agora eu perdi eu não tenho mais nada eu não tenho mais roupa nenhuma tem uma nenhuma roupa não tem uma roupa que eu sou para quem é que ele é muito forte esse peitoral raro eu acho que ele tinha mais quatro corações eu também tinha um negócio raro mas eu perdi ele protege um dois ainda trazendo e também dos seguidos iam agora ele morreu e agora ele morre agora você morre não vai caber aí não falta um aqui agora acabou A espada acabou que eu derrote em você. Eu já tinha que escolher uma consequência agora. Agora eu tô triste, você vai ter que escolher uma consequência agora. Vai acabar com o canal. Oi? Vai acabar com o canal. Não é bem isso. Não, não, pera. Você tem que pensar em algo mais e mais... Ah, tá. Você vai ter que pensar em algo mais pesado. Mais pesado? Mais pesado... Mais pesado que isso, vai. Deixa eu ver. Vai. Usar um skin diferente. Usar um skin diferente? Eu uso sempre, uso sempre todo vídeo, já tem. Eu uso sempre. Dois meses. Dois meses. Por nove meses. Nove meses? Quinze anos. Quinze anos. Caramba! Caramba! Quanto tempo, meu Deus? Tudo bem com você? Hã? Quê? Não sei. Quinze anos não, quinze anos já é muito. Quinze anos não dá, não. Quinze anos, uma semana. Uma semana. Não, semana... Eu vou três dias. Três dias? Três dias. Três dias. Três dias. Tá, qual skin? Essa aqui. Essa aqui. Essa tá mó bonitinha. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês estão preparados pra ver o que eu me tornei, galera. Mas eu acho que é três dias com isso aqui. Então, assim... Já tinha... Já tinha? E aí? Mó bonitinho. Você já usou isso uma vez? Já usei isso uma vez? Já. Galera, três dias. Depois que você troca pra skin, tem a sua carinha. Três dias com essa skin o dia inteiro. Não, você troca a skin que tem a sua carinha, mas é bonitinho. Tá bom. Um, dois, três e... Eu virei um dragão! Eu virei um dragão, galera! Eu virei um dragão! Eu virei um dragão! Eu já tinha isso aqui! Ai, qual é a palavra certão? Olha isso aqui! Meu irmão, eu te odeio, eu te odeio. Eu vou ficar com minhas botas aqui. Uá, nossa cara! Uá! Agora eu perdi. Mas, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de bariqueira diferente. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. O Jotinha não vai estar aqui na descrição. Até os próximos três dias aí. Tá? Então, é o seguinte. Se você quiser mais vídeos assim, deixa muito like e comenta se vocês gostaram, tipo, da gente abrir essas caixas e desse desafio legal. Se vocês quiserem que eu traga mais vezes, deixa muito like e comenta. O canal Jotinha tá aqui na descrição, tá? Até o próximo vídeo. Uá!